Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Transporta Brasil, aqui sobre a vida em movimento. E hoje nós estamos na Mercedes-Benz para testemunhar um momento histórico. Esse aqui é o nosso primeiro caminhão Euro 6 e nós fomos o primeiro a mostrar para vocês aqui essa novidade. Vocês viram na Fenatran a virada de chave no ano passado para a nova tecnologia, as normas de emissões Euro 6 e a gente veio conhecer de perto aqui esse caminhão da Mercedes-Benz que é o Actros 2653 com motor OM471 de 530 cavalos de potência que promete aí uma redução no consumo de diesel de até 8%. E vamos lembrar também que esse caminhão tem outras novidades como, por exemplo, o novo sistema de Mirror Can com o braço um pouco menor, com mais tecnologia e também novidades no painel. Vocês já conheceram os detalhes desses caminhões na Fenatran e hoje é dia de rodar com ele para mostrar para vocês na operação. E não se esqueça de começar o vídeo deixando aquele joinha e você que transporta o Brasil de verdade, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Abrindo a nova era das tecnologias de emissões Euro 6 no Brasil, testamos o caminhão mais potente da Mercedes-Benz, o rodoviário Actros 2653 Cabine Top Space. Ele é equipado com motor OM471 de 6 cilindros e 13 litros, que é capaz de entregar até 530 cavalos de potência e um torque máximo de 2.600 Nm. Nosso teste foi realizado acompanhando o motorista Anderson Lima da Mercedes-Benz pelas rodovias do entorno de São Paulo em um trajeto de 140 km, passando pela rodovia Anchieta e pelo rodoanel Mário Covas. O caminhão estava carregado com lastro e rodou com um peso total de 56 toneladas. No percurso, o Actros teve uma performance bastante agressiva e segura e entregou uma média final de 2,6 km rodados por litro de diesel. Nada mal para um caminhão extra pesado top de linha. Esse caminhão tem o ABBA 5, que é o sistema de frenagem ativa que consegue detectar toda a sua frente por meio de uma câmera e um radar de micro-ondas e fazer a parada do veículo caso seja necessário. Outro diferencial tecnológico é o conjunto de retrovisores digitais Mirror Can, que a Mercedes traz como opcional. Ele é formado por um sistema de câmeras de alta resolução e telas no lugar dos espelhos. Além de mostrar tudo o que um retrovisor comum mostra, ele traz para o motorista uma série de informações, como a visualização de pontos cegos, feita com a ajuda de sensores instalados nas laterais do caminhão e algumas referências para melhorar na visualização da carreta e as imagens com indicações em barras coloridas. Por dentro, o Actros, que testamos, tem um acabamento Style Line, com revestimentos nobres e detalhes luxuosos. A cabine Top Space tem grande espaço a bordo, com uma cama ampla e confortável, e os bancos são da nova geração da Mercedes, com cinto de segurança acoplado e 11 ajustes, incluindo massageador para a lombar. O caminhão tem climatizador e geladeira a bordo, da série de acessórios opcionais Alliance da Mercedes. A central multimídia e o painel principal do caminhão são formados por telas de alta resolução digitais com diversas funcionalidades, além do controle do som e do sistema de entretenimento. Os caminhões Actros Euro 6 já estão em fabricação na planta da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e ganhando as estradas brasileiras em diversas versões, incluindo os modelos com motor OM460, com 450, 480 e 510 cavalos. Está aí o nosso primeiro caminhão Euro 6. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixe aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e segue a gente aqui nas redes sociais. Não perca o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br. Eu fico com vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho